Assim, eu tô muito preocupado com o que vai acontecer em 2022. E falo que, objetivamente, eles sentaram em cima da Lerroné. Então, assim... Começou aí, né, Sérgio? Toda essa polêmica, essa loucura, começou com esse negócio... Onde eles chegaram primeiro foi na Ancine, porque eles deram um golpe de Estado na Ancine. Vou trazer o microfone para aproximar um pouco mais. Eles deram um golpe de Estado na Ancine em agosto de 2019, por meio de uma manobra judicial envolvendo uma articulação com o Ministério Público, com, enfim, um juizado de primeira instância. Eles depuseram o presidente da Ancine, que tinha mandato e que vinha do governo Temer. E botaram no lugar dele lá um títere totalmente alinhado com o bolsonarismo. O que esse cara fez foi, paralisou o fomento ao audiovisual. Mas, assim, foi de 100 a 0 por um mês. Acabou, não tem mais. Acabou, não tem mais, não sai mais nada. Enfim, então começou por lá, porque eles conseguiram fazer lá. E demorou um pouco mais na Secretaria Especial de Cultura, mas eles conseguiram também, a partir da entrada do Mário Frias e do PM lá na Secretaria de Fomento, lá o PM Olavista, o Porciúncula. E, de maneira que hoje, por exemplo, quase todas as instituições culturais brasileiras que realizam trabalhos em caráter permanente, por exemplo, museus, corpos artísticos, não têm planos anuais aprovados para 2022 na Lei Rouanil. Não tem nada. Zero. Nada. 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 Isso é o mais absurdo, porque esses caras brasileiros não têm plano, eles só querem desmontar mesmo. Eles vão fechar. Não é o caso aqui de São Paulo, porque, vamos lá, São Paulo tem um, enfim... Anda sozinho. Uma vitalidade, uma potência, tanto pelo Estado quanto pela iniciativa privada. Sim. Mas... Tem Estados aí que precisam muito disso, né, Sérgio? Que dependem da Lei Rouanil. Cara, não precisa ir longe, não. Vai lá no Rio. Sim. Vai lá no Rio. O Museu da Manhã só tem Lei Rouanil porque eles fizeram um plano plurianual. Então, eles têm para o ano que vem, mas não têm para 2023. E, do lado, lá, o Museu de Arte do Rio não tem Rouanil para 2022. Significa, basicamente, que dia 1º de janeiro eles vão fechar. Meu Deus do céu, que horror, que absurdo. E a gente está falando de museus. Sim. Você lembra que o discurso do Bolsonaro era a peça do comunista do Paulo Betti. Vamos acabar com a Rouanil, fazer não sei o quê e tal, babapá, com a desses comunistas que ficam... Quer dizer, o resultado desse negócio vai ser eles vão fechar todos os museus. A pergunta que eu faço a você é a seguinte. Qual é o governo conservador no mundo que quer fechar museus? Existe alguma coisa mais conservadora do que um museu? A gente ri, mas é de nervoso, cara. Realmente, o que você falou é pior do que o Alvin, cara. Porque mesmo os fascistas acreditam que tem que ter uma porcaria de arte. Cara, olha só, o Roberto, perdão, eu falei até... É isso. Bom fim que eu confundi com o ator, né? Mil perdões, Roberto Alvin. O Roberto Alvin, por exemplo, ele queria formar uma companhia pública... Porque ele é um homem de teatro, né? De teatro. Exatamente. Para montar os clássicos, porque, segundo ele, a arte estava degenerada, porque nós perdemos a referência dos clássicos e tal. Mas, gente, ele queria fazer alguma coisa. É verdade. Era uma loucura meio nitiana, mas era alguma coisa. Era uma... Esse cara aí, o Mário Frias, ele quer destruir tudo. Meu Deus do céu. Tudo. Ele quer destruir os museus, ele quer destruir as instituições públicas. Ou seja, ele quer fazer com que a arte e a cultura brasileira sejam equivalente à carreira dele na televisão.